Hoje tive o cuidado de analisar a mídia, o clipping de jornais que é fornecido aos senhores senadores. E é deplorável verificar que as páginas de política dos jornais brasileiros se transformaram em verdadeiras páginas policiais. É uma aprovação, é um desconforto. Verifica-se tratar de verdadeiro calvário a ser percorrido pelas pessoas que integram a seleção do bem no país e teimam em participar da atividade pública brasileira num tempo de desencanto sem precedentes na história do nosso país. E a indagação ao folhear esse clipping de notícias é até quando? Quando substituiremos essas notícias trágicas por notícias que possam significar desenvolvimento econômico com justiça social? Um país oferecendo aos seus cidadãos um tempo de trabalho e dignidade com o respeito da autoridade pública. É evidente que há aqueles que não se conformam, mas há aqueles que procuram encontrar justificativas para todos esses escândalos. Nós não nos conformamos quando vislumbramos a nossa frente, inclusive aqui desta tribuna, parlamentares tentando justificar os escândalos atuais e realizando um esforço notável para buscar escândalos do passado que pudessem aplacar consciências no presente, como se isso fosse possível, como se isso fosse admissível. O que há é uma conexão entre os vários escândalos ocorridos nos últimos anos. A conclusão que devemos buscar é qual a causa desses escândalos. Foram 12 anos de um modelo praticado, com dedicação por aqueles que ocuparam o poder no país, modelo que beneficia apenas os chupins da República, um modelo que se transformou na matriz geradora dos sanguessugas, dos gafanhotos, dos mensaleiros e dos chamados, entre aspas, petroleiros, desse momento do grande escândalo da Petrobras. Há uma conexão entre os vários escândalos. O escândalo do Mensalão foi denominado um complexo e sofisticado escândalo de corrupção, idealizado por uma organização criminosa em nome de um projeto de poder de longo prazo. E eu indago o que é o escândalo Petrobras. Não é exatamente isso. Não é também um complexo e sofisticado escândalo de corrupção, perpetrado por uma organização criminosa a pretexto de sustentar um projeto de poder de longo prazo, mas que deu margem ao enriquecimento ilícito daqueles que não estão preocupados com o projeto de poder. Nós não podemos nos conformar com isso. A causa é esse modelo, o modelo promíscuo. Esse do Balcão de Negócios, eu não me canso de repetir a definição que tenho mais popular para esse promíscuo modelo de assalto aos cofres públicos no país, que é o do loteamento dos cargos públicos para que, com o aparelhamento do Estado brasileiro, alguns poucos se beneficiem do esforço coletivo de todo um povo. Então, há essa conexão, sim. Há a conexão do mensalão com o petrolão. Mas não para aí. É evidente que isso vai além, senador Cristóvão Buarque. Se nós instalarmos aqui a CPI do BNDES, verificaremos que a conexão vai além. Se nós instalarmos também a CPI do setor elétrico, verificaremos que a conexão foi um pouco além. E se instalarmos a CPI dos fundos de pensão? O que poderemos revelar ao país? Acho importante, na atividade pública e no Parlamento, especialmente, ter noção de timing. Em 2009, e V. Exª testemunha disso, nós batalhamos aqui para chegarmos à instalação da CPI da Petrobras. Imagina quanto o país teria deixado de perder, em razão das revelações daquela CPI, que produziu, paralelamente, é evidente, porque o relatório final foi a grande pizza servida pela maioria governista, mas, num relatório paralelo, produziu 18 representações com denúncias das mais graves em relação à administração da Petrobras. Nenhuma providência o Poder Executivo adotou. E não que se diga ao Poder Executivo, através da Presidente da República, que não foi informado dos desvios, dos delitos praticados, das irregularidades constatadas. Se providências tivessem sido adotadas, a Petrobras não estaria no chão. Se as providências tivessem sido adotadas, o prejuízo não seria a esse monumento à corrupção que se consagra no Brasil na atualidade. O povo brasileiro não teria perdido o tanto que perdeu. As providências não foram adotadas. Noção de timing. Agora, não é mais momento para a CPI da Petrobras, como se instala lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a investigação judiciária avançou extraordinariamente, quebrou a caixa preta e revelou, e está revelando todas as mazelas das gestões subsequentes na Petrobras. Nós temos é que louvar, aplaudir e dar sustentação política ao trabalho que realiza o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça Federal. Esse deve ser o dever do Parlamento brasileiro nesta hora. e, com noção de oportunidade, avançar investigações em outras áreas ainda não alcançadas. É a hora da investigação no BNDES, no setor elétrico, nos fundos de pensão.